A Rocha Music, o canal da sua frente Siga no Instagram, a Rocha Music Oficial 5 da manhã, o dia amanhã sempre Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai me atender Eu tô na maquejada, mas com a mente dela Eu só queria um copo, um gelo com um negocinho dentro E o vaqueiro tá sofrendo, rapaz Chorei na maquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei na maquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Segunda manhã, o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai me atender Eu tô na maquejada, mas com a mente dela Oh, vaqueiro pra sofrer, deixa eu Chorei na maquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na maquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Arracatão, me manda pro meu vaqueiro A pressão mundial Toque 10 Em nome da mídia, sou a loja do povo Carreta Carreta, mídia, sou a loja do povo Carreta, mídia, sou a loja do povo Agora tá achando que é assim Só está lá o dedo e eu dizer sim Cê não merece a consideração Mas manda localização Porque eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Porque eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo E eu tô indo aí Porra do céu, batou minha cara de palhaço Falam eu também, por cê te amo, falso E eu tô indo aí Pra voltar sem você e com raiva de mim Pra tomar cachaça e beijar na boca Se a pressão mundial Agora tá achando que é assim Só está lá o dedo e eu dizer sim Cê não merece a consideração Mas manda localização Com que eu tô indo aí Com que eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Com que eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Pra porra do céu, batou minha cara de palhaço Falaram eu também, por cê te amo, falso E eu tô indo aí Pra porra do céu, batou minha cara de palhaço Falaram eu também, por cê te amo, falso O negocinho adentro A Rocha Music O canal da sofrência Sentimento Sentimento, papai Sentimento Eu sou mágoas Marcas No meu corpo e no meu coração Ainda tô na fase de superação Sentimento 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 Tô eu ligando, é só a minha saudade que tá com muita saudade de ti Recusa aí, recusa Te peço pelo amor de Deus, não deixe eu recair Atenção ser os senhores como vocês Eu sou o Elen Alô, Alá, de Sofé Sentado na mesa, um copo de cerveja, um cigarro aceso Não me responsabilizo se o seu contato acerta meu dedo Se por acaso eu te ligar de madrugada, não deixar meu coração se iludir Recusa aí, recusa aí Não sou eu ligando, é só a minha saudade que tá com muita saudade de ti Recusa aí, recusa Se por acaso eu te ligar de madrugada, não deixar meu coração se iludir Recusa aí, recusa Não sou eu ligando, é só a minha saudade que tá com muita saudade de ti Recusa aí, recusa Te peço pelo amor de Deus, não deixe eu recair Eita A fábrica de sentimentos e o perinho Recusa aí, recusa Que dia feliz Estourar o confete azul Será que vai ser minha cara? Daqui a cinco meses Daqui a cinco meses alguém vai fazer parte do meu mundo Sempre fiz de tudo Sempre fiz de tudo E dividei valendo Você estragou tudo Pelo simples momento É pra meter na cara Que eu não sou o pai A ideia de botar meu nome já não existe mais E a tatuagem do pezinho do bebê Que eu sonhei em fazer E o super era que eu me programei pra ser Quem eu vou proteger E a tatuagem do pezinho do bebê Que eu sonhei em fazer E o super era que eu me programei pra ser Quem eu vou proteger Sempre fiz de tudo Me dividei valendo Você estragou tudo Pelo simples momento Dá pra meter na cara Dá pra meter na cara Que eu não sou o pai A ideia de botar meu nome já não existe mais E a tatuagem do pezinho do bebê Que eu sonhei em fazer E o super herói que eu me programei pra ser Quem eu vou proteger Quem eu vou proteger E a tatuagem do pezinho do bebê Que eu sonhei em fazer E o super herói que eu me programei pra ser Quem eu vou proteger A ideia de botar meu nome já não existe mais É mais uma A fábrica A rocha music e o canal da sua frente Oferecimento parede da fábrica Em nome da MP Produções Abraço Vejo os olhos de minha roupa Só sua boca Só sua boca Tem o pé Que me acalma Meu desejo Que me leva Até o céu O real Bom demais Tendo aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Veste os olhos Não tiro a roupa Só sua boca Tem o pé Tem o pé Que me acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Sou real Bom demais Vem aqui toda vez Vem aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo De novo Feche os olhos Há momentos da vida Que a gente deixa o orgulho Falar mais forte Pagam de durão Sem saber que mais tarde Quem paga é o coração Escuta aí ó Todo mundo tem um amor Que quando deitar e olhar pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Você imagina o resto É saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o galo E a filha boiadeira Nossa vida no manto Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o odonto e você na vete Sua camisa diz a minha caminhonete Meus amigos perguntam o que fiz, se levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois toca do gado, e a filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Todos os motivos pra eles confiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra, escuta Se tivesse que ter outra Uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra eles confiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra, escuta Se tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Eu não te trocaria nunca Se tivesse que ter duas Isso é mais um da fábrica Tá tocando o seu coração e no paredão Escuta aí, ó Quem disse que eu quero voltar? Quem disse que eu tô com saudade? Quem disse que eu tô sofrendo? Tá mentindo O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não tranco mais não Tô no controle da situação Não mais seu bebê Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho, base, pega o beco O bicho sem palavra é homem, bebo O bicho sem palavra é homem, bebo O que me balança é só meu paredão O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não troco mais não Tô no controle da situação Mas seu bebê Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho, base, pega o beco O bicho sem palavra é homem, bebo Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho, base, pega o beco O bicho sem palavra é homem, bebo Aí eu bebo Aí eu choro Aí eu ligo Aí eu volto O meu orgulho, base, pega o beco O bicho sem palavra é homem, bebo Aí eu bebo Aí eu choro Aí eu ligo Aí eu volto O meu orgulho, base, pega o beco O bicho sem palavra é homem, bebo O meu orgulho, base, pega o beco O bicho sem palavra é homem, bebo Boca especial de São João, pra gente tomar um cachaça, aquele licor Ouvindo a pressão, bom dia Quando você diz que me quer Meu coração chora de dúvidas Se realmente quer, por que não fica comigo? O meu orgulho, base, pega o beco O meu orgulho, base, pega o beco Que tem outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem ama faz de tudo pra dar certo E essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro O único momento de amor Que no meu pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quem ama faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu Me fez isso Diz que me quer Mas comigo não ficou Bora mais uma E bora Pra tomar cachaça Beija na boca E falar gostoso no vidinho dela assim Chama Não é amor para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as amas que encontram Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Prefere me riscar de amor Sogui Norte Se me alivenda Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Prefere me riscar de amor Sogui Eu me alivenda Não sabe quem já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei até o horror Só vou descobrir quando já estava gostoso Quando já estava atolado até o pescoço Vai descansar É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mano, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de terra Igual dois fugitivos Cê vem me buscar Só mano, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de terra É igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu vencei uma solteira de aliança no gosto Ninguém me contou E eu me enrolei no rolo Só vou descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolado Até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mano, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de terra Igual dois fugitivos Cê vem me buscar Só mano, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido É sempre corrido Amor no quarto de terra Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém A rocha music O canal da sofrência Sabe quando a gente Terminar um relacionamento Me sente um alívio Só passei por isso Sabe quando a gente Mete o lucro Na cidade Sai moer Também já fiz isso Ainda tô fazendo E já Morrei Batons E lá Cidade Mais nada paga Minha saudade Eu tento Mas não Acho alguém Do mesmo nível Só acho amor Incompatível Foi falde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Contra a raiva Tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca é falta de amor Só é falta de maturidade Foi falde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Contra a raiva Tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só é falta de maturidade Para que é pra te buscar Que ainda não é tarde Eu já Correi Correi Batons E lá E lá Cidade Mais nada paga Minha saudade Eu tento Mas não Acho alguém Do mesmo nível Só acho amor Só acho amor Incompatível Foi falde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Me te chutei Contra a raiva Tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só é falta de maturidade Foi falde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Me te chutei Contra a raiva Tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só é falta de maturidade Fala que é pra te buscar Que ainda não é tarde É mais uma Da Fábio dos Sentimentos Eu tenho um passado Que não consegui passar Uma ferida aberta Que não consegui fechar Onde é que eu fui parar? Em algum lugar Olhando a tela Vendo minha vida Seguindo a dela O que há pra quê? É só um tempo a mais Que eu vou perder E eu tento, tento Mas eu não consigo Mal superado É pior que iludido O que há pra quê? É só um tempo a mais Que eu vou perder Eu tento, tento Mas eu não consigo Mal superado É pior que iludido O que há pra quê? Eu tenho um passado Que não consegui passar Uma ferida aberta Que não consegui fechar Onde é que eu fui parar? Em algum lugar Em algum lugar Olhando a tela Vendo minha vida Seguindo a dela Bloqueado pra quê? É só um tempo a mais Que eu vou perder E eu tento, tento Mas eu não consigo Mal superado É pior que iludido Bloqueado Bloqueado pra quê? É só um tempo a mais Que eu vou perder E eu tento, tento Mas eu não consigo Mal superado É pior que iludido Bloqueado pra quê? Eu tento, tento Eu tento, tento mnie Boqueado por quê? Anoji Boqueado pra quê? 있哪 Boqueado pra quê? Boqueado pra quê? Boqueado pra quê? Manoji Boqueada pra quê? A Rocha Music, o canal da sofrência Sabe aquele cara idiota Que acha que vai mudar o futuro por uma volta Mas não vai mudar, nem vai voltar É que no escuro do seu porta ainda sente ela O vento trazendo o cheiro dela na janela Entendo você, perfeitamente eu entendo você Até parece que isso vai te enlouquecer, né? Só quem ama sabe como é foda esquecer E aí, irmã? Nem se ela fosse de ouro E aí, irmã? Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça, eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho? Se eu tô falando comigo mesmo Na frente do espelho É que no escuro do seu porta ainda sente ela O vento trazendo o cheiro dela na janela Eu entendo você, perfeitamente eu entendo você Até parece que isso vai te enlouquecer, né? Só quem ama sabe como é foda esquecer E aí, irmã? Nem se ela fosse de ouro E aí, irmã? Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça, eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho? E aí, irmã? Nem se ela fosse de ouro E aí, irmã? Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça, eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho? Se eu tô falando comigo mesmo Na frente do espelho E aí, irmã? Nem se ela fosse de ouro E aí, irmã? Nem se ela fosse de ouro Se ela fosse de ouro Se ela fosse de ouro 镇